Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as composições de Felipe Scandurras Um dos grandes compositores do nosso país Você vai conhecer mais um pouco das composições dele logo após a vinheta E quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes de ir ao vídeo, eu gostaria de vir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as composições de Felipe Scandurras Um dos maiores compositores do nosso Brasil Lembrando vocês que a maioria dessas composições de Felipe Scandurras Ele fez como parceria com outros compositores como Thierry e diversos outros por aí Mas enfim, eu vou mostrar aqui as composições dele, cara Assim, Felipe Scandurras pra mim, tem meu respeito, o cara compõe super bem Música na voz de Márcio Vitor, de Ivete Sangalo, de Jorge Mateus Cara, esse cara compõe super bem E a primeira composição que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É a música Fui Fiel, que Gustavo Lima gravou Lembrando a todos vocês que essa música na época rolou um rolo da poxa aí Que a Pabllo lançou primeiro, depois Gustavo Lima gravou Mas enfim, eu vou mostrar essa composição aqui pra vocês Música Cara, essa música é muito top Naquela época essa música fez muito sucesso, muito sucesso mesmo A outra composição que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é a música Não Vou Mais Atrás de Você, de Simone e Simária Música Pois é, rapaziada, se eu não me engano agora Essa música aí é de Felipe Scandurras em parceria com Thierry Thierry também que é um dos maiores compositores do nosso Brasil Eu já trouxe as composições dele, caso vocês não assistiram Eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês clicarem E dar aquela assistida porque tá muito top A outra composição de Felipe Scandurras que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É a música Dançando de Ivete Sangalo Lembrando a todos vocês que Scandurras tem várias músicas aí na voz de Ivete Sangalo Tem a música Dançando, como eu falei anteriormente Tem a música Tempo de Alegria Entre várias outras aí que supostamente você conhece Então vamos ver um pouco da música Dançando Cara, essa música é muito top Essa música estourou demais no carnaval Não me lembro agora o ano que foi, mas essa música foi sucesso A outra composição de Felipe Scandurras que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É a música Lepo Lepo de Márcio Vito do Piscirico Eu não tenho cara Mano, essa música fez muito sucesso Vamos ver um trechinho dela A outra composição que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É a música Barril do Bem de Igor Canário Pois é rapaziada, como vocês começaram a perceber aí Felipe Scandurras ele compõe tanto pro pagode baiano Pro axé, pro sertanejo, pro arrocha Cara, esse cara compõe super bem Ele compõe pro funk também Ele compõe pro pagode lá do Rio de Janeiro Esse cara é muito bom E a outra música de Scandurras que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É a música Só Fazinho de Dois Lugares De Luan Santana Fit Jorge Matheus Vamos ver um trechinho dela Lembrando vocês que a música Primeira Semana Interpretada por Luan Santana Também é composição de Felipe Scandurras A outra música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É a música Quem Me Vê Dançando Assim Interpretada por Avine Vini E a outra música de Felipe Scandurras Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Cara, essa música foi sucesso nacional Principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo Que é a música Eu Juro de Ferrojo Supostamente você já deve ter ouvido essa música em algum lugar A outra música de Felipe Scandurras é a música Senha do Celular de Henrique e Diego Pois é rapaziada, como vocês já viram aí no decorrer desse vídeo O Felipe Scandurras já compôs música pro Pagodão Música pro Arrocha, pro Sertanejo Pro Pagode de lá de São Paulo Cara, esse cara compõe super bem A outra composição dele aqui é a música Sorte Pra Nós De Jorge e Matheus Vamos ver E a outra composição de Felipe Scandurras É a música Quebrou a Cara de Harmonia do Samba Daí rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês Duas composições de Felipe Scandurras Que pra mim foi uma grande surpresa na hora que eu estava fazendo esse vídeo Que eu não sabia Que é a música Apaixonadinha e Vira Homem de Marília Mendonça Deixa um trechinho dessa música aí pra vocês Pois é rapaziada, comente aqui embaixo se você sabia que essas duas músicas A música Apaixonadinha e Vira Homem era a composição de Felipe Scandurras Comente aqui embaixo se você sabia ou não sabia E a outra composição dele é a música Casal Raiz de Xande Avião Vamos ver Música Aqui não, aqui é Casal Raiz E a outra composição dele é uma música de funk Que é uma música que foi sucesso nacionalmente e internacionalmente Que é a música O Bebê de Kevinho e MC Kekeo Cara, pra mim foi uma grande surpresa saber que essa música também é de Felipe Scandurras Vamos ver Pois é rapaziada, aquilo que eu estou falando Esse cara sabe compor pra todos os gêneros Sempre tem aqueles compositores que é limitado Não, só sei compor pro sertanejo Só sei compor pro arrocha Mas Felipe Scandurras é a prova viva aí que o cara compõe pra todos os gêneros A outra música é a música Três da Manhã de Gustavo Mioto Vamos ver Mais de repente a campainha toca E a outra música que não poderia faltar nesse vídeo É a música Sim, 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 Não, Não, Não da banda Sai de Bamba A banda de pagode baiano que fez um verdadeiro sucesso em todo o Nordeste brasileiro E eu resolvi deixar ela aqui pra vocês Sim, 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 Sim Pois é rapaziada, não todos vocês que gostam de vídeos falando sobre composições É só ir lá no canal do meu parceiro Miller Bento E de Juliana do TV Meu Sertanejo Lá ele lança vídeos falando sobre composições Semanalmente no canal deles São muito top Miller, tamo junto da paz, Juliana é nóis Pois é rapaziada, essas são as composições de Felipe Scandurras que eu resolvi trazer nesse vídeo para vocês Lembrando de vocês que ele tem diversas outras composições espalhadas por todo o Brasil Mas enfim, deixa aqui nos comentários quais dessas composições você não sabia que era a composição de Felipe Scandurras E deixa aqui também nos comentários de qual compositor você quer que eu traga as composições Pois eu vou estar trazendo aqui para vocês Bom gente, muito obrigado por nos assistir até aqui E eu te espero no próximo